Música Dentro de um quarto escuro, câmara de reflexão Imagine você segurando o seu crânio com a sua mão Sinta o último suspiro sem ar em seu pulmão Perceba seu sangue parar sem batida no coração Veja seu corpo sepultado sofrendo decomposição Dentro de um quarto escuro, câmara de reflexão Surge uma questão Uma reflexão Surge uma questão Uma reflexão Pensa sozinho consigo seu crânio em sua mão Minha vida teve sentido cumprir minha função Pensa sozinho consigo seu crânio em sua mão Minha vida teve sentido cumprir minha função Dentro de um quarto escuro, câmara de reflexão Imagine você segurando o seu crânio com a sua mão Sinta o último suspiro sem ar em seu pulmão Perceba seu sangue parar sem batida no coração Veja o seu corpo sepultado sofrendo putrefação Dentro de um quarto escuro, câmara de reflexão Surge uma questão Uma reflexão Surge uma questão Uma reflexão Pensa sozinho consigo seu crânio em sua mão Minha vida teve sentido cumprir minha função Pensa sozinho consigo seu crânio em sua mão Minha vida teve sentido cumprir minha função Pensa sozinho consigo seu crânio em sua mão Minha vida teve sentido cumprir minha função Pensa sozinho consigo seu crânio em sua mão Pensa sozinho consigo seu crânio em sua mão Minha vida teve sentido cumprir minha função